E começa hoje a partir das 19 horas a 35ª edição da Feira da Bondade. Olha, e esse ano tem muita coisa boa, como vocês podem ver aqui. Olha, o pessoal está trabalhando, está quase tudo pronto para o evento que vai começar às 7 da noite. Mas para falar sobre essa 35ª edição, eu tenho aqui a Márcia Bezerra, ela é que é secretária de Desenvolvimento Social, vai falar para a gente sobre essa 35ª edição, a expectativa, né secretária? Nossa expectativa é a melhor possível, né? Até porque é um momento muito importante, 35 anos da feira. A gente vai estar fazendo o lançamento do selo de 35 anos. Vamos estar homenageando a ex-primeira-dama, dona Heloísa Valadão, que foi a idealizadora da Feira da Bondade. Vamos estar homenageando o seu Osmar Rosa, que não tem como falar de solidariedade em Cachoeira. Ele dá um lembrar do seu Osmar Rosa, ele que participa desde a primeira feira. Hoje à noite nós abriremos a feira às 19 horas, com a nossa solenidade de abertura. Em seguida nós vamos ter o Aço Doce, que vai estar abrindo o show nacional com Marquinhos e Rogério, né? Depois nós teremos a banda The Feveries. Amanhã, durante todo o dia, nós teremos apresentações regionais. À noite nós teremos o baile da saudade, da bondade, o baile da bondade com a banda Lex Luthor, né? Nós teremos também, no domingo, que é o ápice do almoço comunitário. Depois nós teremos um palco da solidariedade, onde as nossas entidades vão estar apresentando. Vamos ter no sábado a Corrida Kids, que é a segunda edição. E é um sucesso, né? Um sucesso. Tivemos, assim, todas as inscrições esgotadas e esse ano nós tivemos 350 inscrições. E também tem a entrada solidária, que foi um sucesso na Festa de Cachoeira e a gente espera que se repita agora na Feira da Bondade. Sim, com certeza. Até porque nós estamos trabalhando nessa feira o tema tempo de doar. E tempo de doar nada mais é do que você trabalhar o melhor e aquilo que você pode fazer, né, doando para o próximo. E a entrada solidária foi muito bacana na Festa de Cachoeira. Nós conseguimos recolher sete toneladas e meio de alimentos e nós queremos que isso seja um sucesso de novo na Feira da Bondade. Todas as famílias que vierem, que puderem, não é obrigatório, mas é uma forma de você ajudar o próximo. Quantas entidades são isso aí? 50 entidades. O que o pessoal pode esperar nessas barracas que as entidades vão estar representando aqui? Nossa, olha, é muita coisa gostosa. Vocês venham, se preparem, porque a gente não vai poder fazer dieta nesses três dias. Não tem como. É muito doce, é muita comida gostosa, vários cardápios, assim, uma variedade muito grande de cardápio. E teremos também os bazares, que nós teremos três entidades com bazar. E a Caritas de Ocesana, que vem com vários contêineres de roupas que estão chegando, tudo novas na Alemanha. Então, gente, não compra roupa não, deixa para comprar aqui. Pois é, olha só, então olha só. Daqui a pouco, às 7 da noite, a abertura da 35ª edição da Feira da Bondade aqui em Cachoeira de Itapirinha. Uma festa solidária que está esperando você, que está em casa, para participar. Eu queria agradecer a presença da secretária Márcia Bezerra, que é a secretária de Desenvolvimento Social. E fazer o convite pessoal que está em casa, não é, secretária? Com certeza, venham, venham todos, venham participar conosco dessa grande festa da solidariedade. Nós teremos muita coisa linda para vocês se divertirem. E cada produto que vocês adquirirem aqui, vocês vão estar ajudando alguém que precisa muito.